Jornal da Manhã. ZYD dois três três, noventa e três vírgula sete megahertz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão, Avenida Almirante Barroso sete três cinco, Belém, Pará, Amazônia, Brasil. A partir de agora, a Cultura FM apresenta Jornal da Manhã. Tudo o que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo, você ouve agora no Jornal da Manhã. Rodoviários vão à Secretaria de Segurança Pública do Pará. Eles cobram agilidade nas investigações do crime que resultou na morte de um motorista em Ananindeua. E a Segup informa que o retrato falado do acusado já está sendo divulgado para ajudar nas buscas. governos. Governo federal libera metade do lucro do FGTS para trabalhadores. E o governo, e o governo teme, realiza estudo para analisar aumento do rombo nas contas públicas e também o corte de reajustes. Hoje, onze de agosto, é o dia do estudante. A data reforça a importância da educação para mudar o futuro do Brasil. Tema de uma reportagem especial aqui no JM. Em meio a crise econômica, evento orienta sobre a importância do empreendedorismo para o crescimento do país. Uma esfera literária, uma homenagem à vida e obra de Haroldo Maranhão, um dos maiores nomes da nossa literatura. E a trilogia formada por Marco Monteiro, Nilson Chaves e Lucinha Bastos faz show comemorativo de quinze anos hoje à noite em Belém. Sete horas mais oito minutos na capital paraense hoje sexta-feira, onze de agosto de dois mil e dezessete. Muito bom dia pra você que nos acompanha aqui na Cultura FM nos quatro cantos do Pará, ao meu lado Joana Melo, bom dia Joana. Bom dia Luiz Fernando Machado, bom dia também pra você ligado aqui na Cultura FM. Começa agora o Jornal da Manhã, ao vivo na sua noventa e três vírgula sete e também no portal cultura ponto com ponto BR. Jornal da Manhã, informação na sua sintonia. Nesta quinta-feira uma comissão de rodoviários, colegas de um motorista assassinado durante uma briga de trânsito em Ananideua, participou de uma reunião na Secretaria de Estado de Segurança Pública. O repórter Marcos Aleixo acompanhou e tem as informações. Rodoviários da empresa Aviação Forte, a mesma onde trabalhava o motorista Alexander Marcos Alves Machado, assassinado na última quarta-feira após uma briga de trânsito em Ananideua, participaram de uma reunião com o secretário-adjunto da Segup, Coronel André Cunha. Eles pedem agilidade nas investigações sobre o caso. O motorista Zé Alfeitosa era colega de Alexander e acha que a imprudência e o ponto cego do ônibus provocaram um acidente que resultou em morte. Se tiver um ônibus encostado entre uma faixa e outra, ele quer passar e mesmo o ônibus estando em movimentos, quer passar e às vezes não dá para ele passar e às vezes ficam num ponto cego. Aconteceu com o nosso colega que faleceu, ele ficam num ponto cego que não dá para enxergar ele, tanto ele como um carro pequeno. Às vezes não tem um espaço no ônibus ali que não dá para enxergar o que tem ali no lado. E eu acho que foi isso que aconteceu, né? E o humilhante não teve perdão, chegou até a pedir desculpas e ajudou ele ali, falou para ele ter lá em presa, para negociar o dano dele, que foi apenas um pisca-pisca da moto dele, mas não teve perdão. Ele só esperou ele virar as costas e cometer o ato dele com a alvagem que foi atirar pela costa. O doviário Frank Santos, que também participou da reunião na Secretaria de Segurança, pede que as respostas sejam dadas sobre o acusado do crime que ainda está foragido. A gente veio aqui na Secretaria de Segurança Pública ter essa reunião que não vinha cair no esquecimento, né? Esse fato, que não é o primeiro fato que aconteceu. Já tem vários fatos que vêm acontecendo ao longo do tempo e não tem havido uma resposta concreta. A gente quer um empenho cem por cento, para que evite mais acontecer esse fato. A Secretaria de Segurança Pública já designou um grupo de policiais para cuidar do caso. O secretário adjunto de gestão operacional André Cunha assegurou o empenho por parte da Polícia Civil para que o acusado seja encontrado e preso. As equipes da Polícia Civil já estão em campo fazendo coleta de imagens de câmeras que pegaram as cenas ou o percurso do acusado. Trata-se de um crime de intolerância no trânsito gerado a partir de um acidente com uma discussão em que terminou vitimando o motorista conhecido como Marcão. O grupo envolvido na investigação está empenhado, prender esta pessoa o mais rápido possível. Nesta quinta-feira a Polícia Civil divulgou um retrato falado com base em testemunhas que viram um ataque ao motorista do possível autor do disparo e pede a ajuda da população para prender o motociclista. Quem souber de alguma informação pode ligar para os telefones um oito um sem se identificar e também para o número um nove zero. Marcos Aleixo, Rede Cultura de Rádio. Jornal da Manhã Política em Foco Governo Federal libera sete bilhões de reais de lucro do FGTS para trabalhadores. Os detalhes com o repórter Yuri Hudson da agência Rádio Web. O governo federal anunciou nesta quinta-feira a distribuição da metade dos lucros do FGTS para a conta dos trabalhadores. Ao todo serão mais de sete bilhões e duzentos milhões de reais distribuídos com mais de oitenta e oito milhões de contribuintes. O fundo conseguiu em dois mil e dezesseis um lucro de catorze bi. Metade ficou com o governo e a outra com os trabalhadores. O presidente da Caixa Gilberto Roque destacou que esta é a primeira vez que o lucro do FGTS é dividido com os trabalhadores. Além da TR mais os três por cento que remuneram a conta ele terá além disso com essa distribuição mais um ponto noventa e três por cento. Ou seja, a remuneração das contas do FGTS chegará a mais de sete ponto um por cento. Isso é uma vitória do trabalhador. O anúncio foi feito no Palácio do Planalto em Brasília e contou com a presença do presidente Michel Temer que frisou que o ato demonstra o respeito do governo com o trabalhador. Nós celebramos mais uma conquista dos trabalhadores brasileiros. É a primeira vez que os lucros do lucros do fundo e garantia são divididos com os verdadeiros donos do dinheiro. Isso é que é tratar os trabalhadores com respeito sem paternalismo. Isso é que nós fazemos, né? O trabalhador que sacou o dinheiro de sua conta inativa do FGTS este ano também terá sua parte do lucro obtido no fundo. O dinheiro vai ser depositado até o dia trinta e um de agosto. A média de rendimento para cada trabalhador segundo a caixa será próxima de trinta reais. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. E o repórter Yuri Hudson volta para falar sobre um sobre o governo Temer que realiza esse estudo para analisar aumento do rombo nas contas públicas e também o corte de reajustes. Vamos ouvir. O governo Michel Temer deve anunciar na próxima semana a revisão da meta fiscal para este ano e para dois mil e dezoito. Nos dois períodos o resultado é negativo de déficit. Em dois mil e dezessete de cento e trinta e nove bilhões e dois mil e dezoito de cento e vinte e nove bi. No entanto, com a arrecadação baixa e gastos altos, essa conta, este rombo vai crescer ainda mais. A expectativa de analistas é para um rombo de cento e cinquenta e nove bilhões de reais para este ano, vinte bi a mais. O governo fez reuniões nesta quinta, mas não chegou a um novo número para as contas. Uma parte da equipe econômica defende mais cortes, congelamento de reajustes e salários. Outra também fala em aumento de impostos. De todo jeito, em discurso nesta quinta, o ministro da Fazenda Henrique Meireles sinalizou para um novo arrocho nas contas do governo. O caminho para nós não aumentarmos impostos, para a inflação ficar baixa e para os juros caírem, nós temos que, de fato, controlar as despesas. É a única saída. No início da semana, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, criticou uma mudança na meta. Se a cada ano a mudar a meta, a gente não discute o problema principal, que são os gastos do governo. Temos que efetivamente discutir de forma séria o tamanho do Estado brasileiro. Porém, segundo a Instituição Fiscal Independente do Senado, não há como não mexer nos números. O auditor Felipe Santos pondera que, apesar da revisão, a economia, aos poucos, mostra recuperação. Do ponto de vista do consumidor, do trabalhador, o que precisa ter em mente é que não vai haver uma recuperação extraordinária da economia. Vai ser lento. A boa notícia é que já começamos esse processo. Na segunda, os ministros da área econômica e o presidente Michel Temer se reúnem novamente para tentar definir uma nova meta, que terá que ser aprovada pelo Congresso. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Estamos apresentando Jornal da Manhã, educação. Hoje, onze de agosto, é o dia do estudante, data que serve para lembrar que os jovens podem mudar o futuro do Brasil. E hoje mesmo, né, Luiz, a gente se pergunta como será que os alunos se comportam diante das dificuldades no ensino, né, como autores de suas histórias dentro da educação. Vamos acompanhar agora uma reportagem especial sobre o protagonismo estudantil com Brenda Freitas. Herbert Amaral estuda no primeiro ano do ensino médio e revela que para resolver um problema estrutural da escola onde estuda, já cobrou respostas até da Secretaria de Educação. Eu enviei recentemente um e-mail para a Seduc reclamando da falta de bebedouros na escola e do problema na alimentação, né? E aí a diretora veio falar comigo e falou que já estava conseguindo, aí a gente já recebeu três bebedouros novos aqui na escola e a alimentação que eles dão aqui na escola está melhorando. A iniciativa que Herbert tomou ilustra muito bem o envolvimento de um aluno preocupado com a qualidade da estrutura que recebe na escola. Hoje, onze de agosto, é o dia do estudante e atualmente se destaca cada vez mais o estudante como protagonista, aquele que se preocupa em aprender, busca melhorar suas condições e debate questões sociais na escola. E esses alunos protagonistas são mais envolvidos no processo educativo, afirma o professor Francisco Valdinei, doutor em educação. De um modo geral, a gente percebe que o grande desafio é que pra pensar um jovem como sujeito de direito e aí portanto como sujeito, significa desimplicá-lo nesse processo, né? Dar condições para que esse jovem esteja de fato envolvido com o seu processo educativo, né? E aí eu acho que a escola ela se desloca de um lugar onde ela determina projetos, ações, pautas em relação a esse jovem e começa a construir com ele. Comprometido com a formação, o estudante Francisco Nascimento se posiciona contra o projeto de lei escola sem partido. De acordo com o projeto, legislações específicas deveriam combater o ambiente de doutrinação montado em sala de aula, onde as ideias políticas e morais são discutidas. Com capacidade de pensar de um adolescente, vamos dizer, de 14 anos, ele sabe de ser mesmo certo ou errado. Então, por mais que o professor aplique uma ideologia diferente da dele, ele pode ir lá e intervir, ele pode discordar. Já o estudante Herbert se mostra a favor do projeto por não concordar com o ensinamento doutrinário em sala de aula. Eu sou a favor. Eu acho que uma escola sem doutrinação dentro da sala, a gente aprende muito melhor, porque o professor, ele aplica a ideologia dele. Só que ali, ele tem muitas pessoas que talvez discordam, como muitas vezes já aconteceu na nossa sala. Para o estudante Glenda Lima, engajada com a questão da mulher na sociedade, a escola deve ser um ambiente onde as questões sociais devem sim ser debatidas. Eu não me calo, eu vou, levanto, eu discuto. Tem alunos também que são um pouquinho, nós abatemos tudo pacificamente. É bom discutir não só a questão do feminismo da mulher, mas questões de gênero, raciais, porque vai formar o cidadão, a cabeça dele, para não deixar ele ser uma pessoa ignorante, falar besteiras. O secretário adjunto de ensino da Seduc, José Roberto Silva, explica que os professores têm um papel fundamental no desenvolvimento desse protagonismo estudantil. A Secretaria de Educação tem feito um trabalho integrado com as instituições parceiras, seja pelo Pacto pela Educação, seja também com o diálogo junto à rede municipal, para que a gente possa potencializar as ações do protagonismo juvenil na escola. Brenda Freitas, Rede Cultura de Rádio. E foi exatamente essa postura ativa dos estudantes que ganhou destaque no seminário Participação e Aprendizagem, evento que contou com a presença de quatrocentos estudantes de escolas do ensino médio de todo o estado. Vamos ouvir na reportagem de Yolanda Kinochita. Bárbara Costa é aluna do segundo ano do ensino médio em uma escola estadual em Santarém, região oeste do Pará. Cusar Psicologia é o sonho da estudante, uma conquista que ficaria mais fácil se o ambiente escolar fosse bem estruturado. Eu estudo na escola Plácio de Castro, lá em Santarém. Eu estudo lá três anos, desde o ensino fundamental, e nunca foi concluído a reforma da escola, que já tem uns anos já, que melhore isso. Já na escola do Railan Kardec, em Marabá, sudeste do estado, a infraestrutura não deixa desejar. Recentemente, o espaço foi totalmente reformado. Segundo o Railan, o que a escola necessita é estreitar laços e ampliar o diálogo entre alunos, professores e gestores. A escola Anísio Teixeira, ela é uma escola que foi reformada recentemente. Então, em questão de estrutura, ela é uma escola excelente. Em questão também do pedagógico, temos ótimos professores, temos média participação da direção com os alunos. Só que assim, é uma coisa que eu acho que deveria melhorar mais a interação dos alunos com os professores. A gente pode até falar, só que muitas das vezes a gente não é ouvido, ou quando é ouvido, acaba que não acontece nada. Realidades como a dos estudantes Railan e Bárbara, foram discutidas durante o seminário Participação e Aprendizagem, que abordou temas como gestão escolar e o engajamento dos jovens na melhoria do ensino médio. A gerente de implementação de projetos, Maju Azevedo, do Instituto Unibanco, foi uma das palestrantes e destacou a importância do envolvimento dos estudantes para discutir o assunto. A participação do estudante, ela faz parte do processo de gestão da escola. O estudante participar e colaborar nas decisões, nos problemas que acontecem na escola, isso precisa fazer parte do cotidiano da escola. Isso colabora com o gestor, com o diretor, com o coordenador pedagógico, com os professores, no sentido de gerar mais aprendizado. O encontro também apresentou as estratégias do projeto Jovem do Futuro, uma tecnologia educacional que desde o 2008 contribui para o aprimoramento contínuo da gestão escolar para melhorar a aprendizagem dos estudantes. Uma parceria entre a Secretaria Estadual de Educação e o Instituto Unibanco. Dados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica apontam o Pará com uma média de quatro vírgula cinco, resultado que demonstra evolução em relação aos anos anteriores. Segundo o secretário adjunto de educação do estado, José Roberto Silva, a expectativa é continuar trabalhando em parceria com o projeto e superar desafios. O desafio é continuar na trajetória crescente que a gente vem evidenciando nesses últimos quatro anos, no sentido de melhorar a condição de trabalho da escola, melhorar o projeto pedagógico dessa escola, melhorar a infraestrutura, melhorar a proficiência, ou seja, a absorção, o conhecimento desse aluno em língua portuguesa e matemática e principalmente integração com as demais áreas do conhecimento, das disciplinas, da escola, no trabalho integrado, porque também isso impacta no fluxo, ou seja, diminuir evasão, diminuir repetência, diminuir abandono e aumentar a aprovação. Quatrocentos estudantes de cento e cinquenta e cinco escolas do ensino médio de todo o estado, além de professores, gestores e especialistas na área de educação, participaram do encontro. Depois da troca de experiência no debate, professores como Amanda Santos já esperam aperfeiçoar as metodologias de ensino em sala de aula. A gente escuta eles, é o momento que a gente tem de escutar o grito deles, o grito que eles querem pra eles, o que eles querem pra escola deles, o que eles querem, o que eles têm pra contribuir junto com os diretores, professores e a comunidade em torno. E Holanda Kinochita, Rede Cultura de Rádio. Sete horas mais vinte e quatro minutos. A seguir, no Jornal da Manhã. Em meio a crise econômica, evento orienta sobre a importância do empreendedorismo para o crescimento do país. E no oeste do Pará, mais de uma semana do acidente entre um empurrador e um navio no rio Amazonas, nove pessoas continuam desaparecidas. Voltamos em instantes. Jornal da Manhã, você é o primeiro a saber. Minuto da Justiça. Meu nome é Paminonda Gustavo. Hoje nós vamos falar também de autorização de viagem. Se você não é parente, tio, é avô ou irmão, nem pai e mãe, é vai viajar com uma criança até doze anos dentro do território nacional, você precisa da autorização. O pai ou a mãe ou os bus tem que ir na vara da infância ou no posto do juizado da doviária, do aeroporto e pedir esta autorização, senão você não vai conseguir viajar. Preste atenção, não deixe pra fazer isto na última hora, você vai se atarantar tudo. Aí não viaja nem você, nem a criança, nem o pato que você vai levar e vai ficar no paneiro, aí você não providenciou o que era do seu dever. Então, não se aquele, preste atenção, é procure logo este serviço antes da viagem pra não ficar atarantado. Meu nome é Paminona Gustavo e este é o Escuta Mano, meu recado, um programa do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Ler é uma viagem incrível e muito mais gente pode embarcar nessa viagem. Leia e compartilhe. Doe o livro que você já leu pra que alguém leia também. Faça a sua doação na sede da Cultura, Rede de Comunicação, Avenida Almirante Barroso, sete três cinco. Pra saber mais, acesse PA ponto GOV ponto BR barra leitura. Oi minha gente, aqui é Marco Monteiro. Deixa eu te falar, quinze anos de trilogia é nessa sexta, onze de agosto, às oito horas da noite, no Teatro Margarete Esquilazada. Você não pode ficar de fora. Estamos te esperando. Apoio Cultura, rede de comunicação. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã, previsão do tempo. De acordo com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, há sem mais. Céu com sol e aumento de nuvens durante o dia na região metropolitana de Belém. Chove rápido à tarde e à noite. Temperatura do ar variando com máxima de trinta e três e mínima de vinte e quatro graus. No nordeste paraense, céu com sol entre nuvens aumentando ao longo do dia. Chove rápido à tarde. Temperatura do ar com máxima de trinta e quatro e mínima de vinte e quatro graus. Na ilha do Marajó, céu com sol e aumento de nuvens pela manhã. Chove à tarde no arquipélago. Temperatura do ar com máxima de trinta e quatro e mínima de vinte e quatro graus. Estamos de volta agora a sete e vinte e sete. O Pará é notícia. No nordeste do estado, uma balsa de transporte de combustível explodiu nesta quinta-feira no município de Abaitetuba. A balsa estaria passando por uma manutenção no momento do acidente. Uma das vítimas foi arremessada para a água. A capitania dos portos da Amazônia Oriental informou que o corpo foi encontrado nas proximidades da balsa. Depois da explosão, outras cinco pessoas ficaram feridas. A marinha, por meio do comando do quarto distrito naval, informou, está investigando as causas, circunstâncias e responsabilidades do acidente. E do nordeste do estado, vamos agora a região do baixo Amazonas, onde há uma semana do acidente entre um empurrador e um navio no rio Amazonas, nove pessoas continuam desaparecidas. E traz as informações ao correspondente Miguel Oliveira. Já faz mais de uma semana que o empurrador cento e vinte da empresa Bertolini, o navio Mercante Mercosul Santos, onde diram no rio Amazonas perto de óbitos, os nove tripulantes e passageiros do empurrador que afundou, não foram encontrados pelos mergulhadores do corpo de bombeiros do Pará. A posição do rebocador foi identificada na última terça-feira pelos navios da marinha, o patrulha Bocaina e o hidrocinográfico Rio Branco. Mas o drama das famílias dos desaparecidos continua. Ainda não há prazo para que o empurrador seja rissado à superfície e os bombeiros verifiquem se os corpos estão nos compartimentos da embarcação. Não foi possível fazer esse trabalho no fundo do rio a uma profundidade de sessenta e três metros por causa da forte correnteza e das águas barrentas do rio Amazonas. Por causa dessa demora, o corpo de bombeiros militar e a defesa civil do estado intimar as empresas transporte Bertolini e Mercosul Line a definirem as buscas aos desaparecidos e o trabalho de reflutuação do empurrador, cuja contratação ficará sob responsabilidade de uma seguradora da Bertolini. O prazo para apresentar o plano de resgate do empurrador termina dia dezesseis. Durante a reunião foi discutido ainda o protocolo para a liberação do navio Mercosul Santos junto a Marinha do Brasil e o plano de resgate da barcaça que está presa ao navio Mercante. De Santarém, Miguel Oliveira, Rede Cultura de Rádio. Jornal da Manhã, informação na sua sintonia. Na maioria das vezes o sucesso de um pequeno ou grande negócio depende de um bom planejamento e apoio técnico. Em meio a crise econômica esse desafio é ainda maior e para orientar quem está em busca dessa qualificação um evento realizado aqui na capital paraense debate o assunto. O repórter Felipe Feitosa tem as informações. Em meio aos desafios da crise política e econômica que afeta o Brasil o ato de planejar, gerir, desenvolver um projeto sobretudo no campo econômico pode representar o sucesso de um pequeno ou um grande negócio. Na avaliação do professor de economia da UFPA, José do Egito Soares, o empreendedorismo é peça-chave para lidar com o atual contexto. O empreendedorismo possibilita que se você tiver antenado e tiver preparado, você vai sofrer a crise, porque a crise é política, é crise institucional, crise socioeconômica, afeta o mercado, cai a produção, cai a demanda. Agora, você vai ser muito menos vulnerável se você se preparou para a crise dentro desse planejamento estratégico e a crise vai afetar muito menos quem não utiliza desse instrumento de ser um empreendedor. E para discutir este cenário vivenciado por gestores e empresários na região amazônica que está sendo realizado o seminário empreendedorismo na Amazônia. Para o presidente do Conselho Regional de Economia do Pará e Amapá, Raul Sarmento, a principal dificuldade do setor está na escassez de oportunidades. Você comparar a Amazônia que Amazônia detém, digamos assim, quatro por cento do do produto interno bruto do do Brasil e você vê que as oportunidades aqui elas são menores, assim como a renda também das pessoas é uma renda menor. Então tudo isso influencia na hora que você vai escolher uma atividade empresarial pra você desenvolver aqui na Amazônia. O relatório empreendedorismo do Brasil dois mil e dezesseis mostra que já são quase cinquenta milhões de pessoas que promovem este tipo de organização e sessenta e nove por cento destes negócios são voltados para serviços ao consumidor. No estado são mais de cem mil empresas em funcionamento. O bancário Igor Matos quer montar sua consultoria e vê na discussão uma oportunidade de ter acesso a mais conhecimento. A divulgação das formas de atuação, né? Dessa política empreendedora que é super importante, principalmente no momento atual que a gente vive no Brasil, né? Difundir eh estratégias, atuação pra que as pessoas possam saber aproveitar as oportunidades e conhecer os desafios do empreendedorismo. Durante o seminário foi apresentada ainda a cartilha de educação financeira, manual didático que orienta a população em como ter organização na hora de gerir o dinheiro. O seminário vai até hoje na sede do SEBRAE em Belém. Felipe Feitosa, Rede Cultura de Rádio. Incrementar a economia, gerar emprego e renda. Esse é o objetivo do Crédito Cidadã, um programa que impulsiona o micro e pequeno empreendimento aqui no estado. Nessa quinta-feira o microcrédito foi liberado para egressos do sistema penal e também para moradores da área do Curiol Tinga na região metropolitana de Belém. Os detalhes com o repórter Marcos Aleixo. Moradores do entorno do Parque do Tinga em Belém e egressos do sistema penal do estado obtiveram microcrédito para melhorar empreendimentos e ampliar estruturas de trabalho. A tacacazeira e produtora de salgados Maria Oliveira foi beneficiada pelo Crédito Cidadão e conta o que pretende fazer com o dinheiro que conseguiu. Pra investir, que eu tenho a frente da casa e tenho um pátio grande lá. Aí eu vou investir pra me vender lá e ver se eu compro mais mesas com as cadeiras pra me colocar lá. Tua expectativa daqui pra frente qual é? É de melhorar mais. O egresso do sistema penal Natalino Barrada já cumpriu parte da pena e junto com a esposa investe em um empreendimento. Melhorou os negócios, pagou um primeiro empréstimo e conseguiu renovar o novo crédito. Foi uma porta que se abriu pra nós que somos ex-presidiária, que somos egresso, entendeu? Eu louvo a Deus por isso, então cabe a nós agora aproveitar e abraçar essa oportunidade e se reintegrar novamente a sociedade. A gestora do Crédito Cidadão TT Santos informa que já foram distribuídos quase três milhões de reais em recursos para diversos empreendedores em cinquenta e seis municípios do estado e detalha como o recurso é distribuído. As pessoas passam por uma orientação e é feito um plano de negócio e após o plano de negócio esse o processo é submetido ao comitê de crédito que também tem a participação do Bampará, as pessoas não podem ter restrição no CPF, nem Serasa, nem SPC e nem problemas vinculado a bancos, enfim, o CPF não pode ter nenhuma restrição. Podem fazer através de grupos quando fazem parte de uma mesma entidade ou então é individual com avalista e o avalista de posse do seu comprovante de renda. O governador Simão Jatenho destacou a importância do investimento do estado com retorno social e que a ação vai possibilitar que o pequeno empreendedor tenha mais esperança. A ideia que a gente possa é levar o valor do crédito cidadão e ampliar o número de beneficiários. Porque eu aposto nisso, particularmente num momento de crise, onde muitas pessoas perderam o emprego, você criar a chance de alguém poder implementar um pequeno negócio é você criar a coisa mais importante pro ser humano porque é responsável até por toda a civilização, sabe o que que é? A esperança. Marcos Aleixo, Rede Cultura de Rádio. Sete horas mais trinta e cinco minutos a seguir no Jornal da Manhã. Delegação do Paysandu viaja hoje para tentar vencer do Oeste lá em São Paulo e atletas do Pará na Copa América de Basquete. São os destaques do esporte logo após o intervalo. Continue conosco. Jornal da Manhã. ZYD dois três três, noventa e três vírgula sete megahertz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão, Avenida Almirante Barroso sete três cinco, Belém, Pará, Amazônia, Brasil. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã, Tábua das Marés. Em Belém, Maré Baixa, oito e vinte e seis da manhã, Maré Alta, uma e trinta e quatro da tarde. Em Bragança, Maré Alta, uma e vinte e um da tarde, Maré Baixa, sete e trinta e três da noite. Em Mosqueiro, Maré Alta, meio-dia, vinte e três, Maré Baixa, sete e quarenta e cinco da noite. Em Salinas, Marudá e Algodual, Maré Alta, nove e trinta e seis da manhã, Maré Baixa, quatro e vinte e um da tarde. Sete horas mais trinta e seis minutos, esporte. Hora de falar de esporte aqui no Jornal da Manhã, entre os destaques de hoje tem a delegação do Paysandu que viaja hoje nesta sexta-feira pra tentar vencer do Oeste lá em São Paulo e ainda os atletas do Pará na Copa América de Basquete, todos os detalhes você confere a partir de agora com o Alexandre Santos, bom dia pra você Alexandre. Bom dia pra você Luiz Fernando Machado, Joana Melo e ao nosso operador do horário Paulo Sérgio Pompeu. Momento do esporte amador. Quatro atletas paraenses vão disputar a Copa América de Basquete em cadeira de rodas. A reportagem é de Manuel dos Santos Alves. Quatro atletas de basquete feminina em cadeira de rodas do Pará foram convocadas para a seleção brasileira que vai disputar a Copa América de vinte e um a trinta e um deste mês em Cale da Colômbia. Estamos falando de Débora Costa, Vileide Brito, Adriane Souza e Luciclera Costa, todas jogadoras do clube do Alistar, que é comandado pelo técnico Wilson Caju. Caju diz o que pode significar para o estado a presença de quatro paraenses numa seleção brasileira. Pra nós do Alistar, pra comissão técnica, pra toda diretoria em si, até por patrocinadores. É motivo de orgulho, porque a gente mora no Norte e você sabe que sempre as pessoas que moram no Norte são um pouco discriminadas em termos de divulgar o seu nome de seleção brasileira. Mas o basquete foi em cadeira de rodas feminina, sempre está, já teve com doze, com oito e agora com quatro atletas. Não faz muito tempo que tiveram no sul americano no futebol campeão, agora vão para a Copa das Américas tentar a vaga mundial e eu espero sim que elas mostrem o trabalho que é realizado em Belém, o trabalho que é realizado por esta onda, que abram portas para novas convocações de outras atletas. As atletas convocadas se apresentaram ontem em Niterói, no Rio de Janeiro, para um período de dez dias de treinamentos. E das quatro chamadas para a seleção, quase todas são jogadoras muito experientes. A Débora Costa disputou duas vezes essa Copa e a Vilei de Brito, por exemplo, já disputou inclusive as Olimpíadas de Londres e de Pequim. Só mesmo a Adriene Souza é que está indo pela primeira vez. Até porque ela faz parte do processo de renovação que o clube hostal está promovendo, segundo o professor Wilson Caju. Sempre há essa renovação porque você sabe que o esporte é uma continuidade. A gente não desvaloriza os antigos, a gente procura dar certas situações dentro do clube para ele se valorizar. Mas você tem que estar mudando porque o esporte é um período e a gente sabe que o período de atleta não é grande, principalmente com pessoas com deficiência, que ganharam sequelas e depois começam a ganhar dores. Mas a gente procura sempre, sempre renovar. A própria menina que vai, Adriene, é uma das renovações. Mano Alves para a Rede Cultura de Rádio. Giro pelo mundo da bola. Dois jogos hoje à noite na sequência da vigésima rodada da série B. Em Pelotas, Brasil e Guarani, em Goiânia e Vila Nova recebe o Boa Esporte e em Belo Horizonte, o líder América de Minas enfrenta o Náutico. Nenhum resultado hoje altera a posição do Paysandu. Série D, quarta divisão, hoje conheceremos o primeiro clube que vai subir para a terceira divisão do próximo ano entre Globo do Rio Grande do Norte e URT de Minas Gerais, às nove da noite em Natal. No primeiro jogo das oitavas, o time do URT de Minas ganhou de um tento a zero e por isso joga pelo empate. Libertadores da América ontem à noite, o Botafogo do Edgar Augusto jogando no Rio de Janeiro se classificou ao eliminar o Nacional do Uruguai dois a zero. No primeiro jogo, o time carioca venceu de um a zero. Na próxima fase, o Botafogo vai enfrentar o Grêmio de Porto Alegre. Em São Paulo, ontem à noite, o Santos também se classificou eliminando o Atlético do Paraná, um a zero. No primeiro jogo, o time paulista ganhou de três a dois. Na próxima rodada, o time de São Paulo vai enfrentar o Barcelona. Remo. Delegação do Remo em Maceió desde ontem para o jogo deste sábado com o time do CSA de Alagoas, às quatro da tarde no estádio Rei Pelé. O técnico Léo Goiano não contará com o lateral Léo Rosa e o atacante Pimentinha. Ambos ficaram em Belém fazendo tratamento médico. O lateral Jaquinha, recuperado da contusão, deve jogar. Na classificação, o Remo está na quarta posição com dezoito pontos. O CSA, seu adversário, é o líder com vinte e quatro. O time bicolor viaja logo mais às doze horas, com destino a Barueri, São Paulo, para o jogo de amanhã, às sete horas da noite, diante do time do Oeste. O técnico Marquinhos Santos deve definir o time com Lombardi na zaga no posto de Perema, que está suspenso na classificação. O Paissandro segue na décima quinta posição com vinte e três pontos. O Oeste, seu adversário, está na décima segunda com vinte e sete. E por hoje, é só Alexandre Santos para a Rede Cultura de Rádio. Muito obrigado, Alexandre Santos. Até amanhã com mais esporte aqui no JM. Bom dia. Júlio na Hora, agora às sete e quarenta e três. A seguir, no Jornal da Manhã. Em esfera literária, uma homenagem à vida e obra de Haroldo Maranhão, um dos maiores nomes da nossa literatura. Pois é, Joana, além de literatura, tem música. Daqui a pouco, após o intervalo, a trilogia formada por Marco Monteiro, Nilson Chaves e Lucinha Bastos, faz show comemorativo de quinze anos, hoje à noite, aqui em Belém. Você confere todos os detalhes logo após o intervalo. Carol Conká e Lenine, no Ambienta. Música, arte e meio ambiente. Dia dezoito de agosto, sexta, a partir das oito da noite, no Hangar. A Cultura vai sortear ingressos pra você curtir os shows. Siga a Cultura no Facebook e Instagram. E saiba como participar da promoção Cultura Me Leva. Já que é pra tombar, tombei. Para continuar o espetáculo, o projeto Mãos Dadas precisa do seu apoio. Com uma trupe de palhaços, ajudamos a levar alegria e afeto às pessoas em situação de rua em Belém. Também entregamos roupas, alimentos e kits de higiene. Seja voluntário e faça uma doação. Entre em contato pela página facebook.com barra projeto Mãos Dadas Belém. Só assim vamos trazer a alegria do espetáculo de volta. Mãos Dadas. Juntos compartilhamos. Vem aí, Sonora Pará. Faço parte do grupo Espantacão, né? Há sete anos. Eu entrei no grupo Espantacão em 2011. Faço parte já deste grupo há quase trinta anos. O que me chamou a atenção logo assim no grupo foi a sonoridade, né? Um grupo de pau e corda, né? Que tinha uma textura de som muito própria, né? Sonora Pará. Lançamento dia quatro de setembro, seis e meia da noite, no Cine Líbero Luchardo, no Centur. Realização Cultura, rede de comunicação. Voltamos a apresentar. Jornal da Manhã. Previsão do tempo. No sudeste paraense, céu com sol entre poucas nuvens, aumentando ainda pela manhã. Chove rápido à tarde na região. Temperatura do ar variando com máxima de trinta e sete e mínima de vinte e dois graus. No sudoeste do estado, céu parcialmente nublado, chove à tarde. Temperatura do ar com máxima de trinta e quatro e mínima de vinte e quatro graus. No baixo Amazonas e Calha Norte, céu com sol entre nuvens. Chove à tarde e à noite. Temperatura do ar com máxima de trinta e quatro e mínima de vinte e quatro graus. Já estamos de volta, sete e quarenta e seis. Gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luiz de Camões. Esfera literária. E sei que a poesia está para a prosa, assim como o amor, está para a amizade. Hoje o Esfera Literária faz uma homenagem a Aroldo Maranhão, um dos maiores nomes da literatura paraense. Pois é, e todo esse legado é tema de um encontro regional que celebra os noventa anos de obra do autor. Vamos ouvir na reportagem de Yolanda Kinochita. Jornalista, escritor e advogado. Aroldo Paulo de Lima Maranhão começou a publicar os primeiros textos no jornal Folha do Norte, ainda aos treze anos. Com o passar do tempo, fundou e dirigiu o suplemento Arte e Literatura. Ao lado de escritores como Benedito Nunes, Maxi Martins e Mário Faustino, Aroldo Maranhão trouxe relevantes contribuições para a consolidação do modernismo no Pará. Rompendo uma tradição clássica na literatura, detalha a professora e pesquisadora da Universidade Federal do Estado, Maria de Fátima do Nascimento. Eles começam a fazer poemas, não mais instrumentos, eles pegam qualquer tema, eles publicam vários textos com temas diferentes, com estruturas diferentes. Então, versos livres, versos brancos, eles podem usar uma poesia mais prosaica, diferente daquela que vinha sendo produzida. Para divulgar a produção literária do escritor, o grupo de estudos Benedito Nunes, da UFPA, promove o encontro regional 90 anos de Aroldo Maranhão. Entre os convidados, o jornalista Lúcio Flávio Pinto, com a conferência Aroldo Maranhão na Torre da Folha do Norte. Lúcio Flávio fala das contribuições do escritor para o jornalismo local. O suplemento da Folha do Norte foi uma forma de atualização cultural, intelectual do Pará, porque malmente o Estado tinha se atualizado à Revolução Modernista de 1922. Então, passou praticamente 20 anos ainda no pré-modernismo. E o suplemento da Folha do Norte atualizou culturalmente o Pará. A outra contribuição que ele deu foi na crônica. Ele era um cronista semanal e apurava tanto do ponto de vista jornalístico, que ele era jornalista mesmo, trabalhava na redação, quanto do ponto de vista literário. Lúcio Flávio Pinto explica ainda que o fim da carreira jornalística de Aroldo Maranhão dentro da Folha do Norte foi decretada pelo próprio avô, Paulo Maranhão. Ele era o mais habilitado dentre todos aqueles que integravam a Folha. Mas o avô cortou o caminho dele, encerrou o suplemento e não permitiu que ele subisse. Eu acho, em primeiro lugar, porque o avô era anti-esquerdista, extremamente conservador politicamente. E ele achava que o Aroldo era um comunista, mesmo sendo o neto dele, o que nunca foi verdade. E, em segundo lugar, porque também ele não queria sombra. Então, foi um processo autofágico. Ele cortou o caminho para o Aroldo, o Aroldo tentou uma atividade paralela na ação cultural com uma livraria de Don Quixote. E, em seguida, inviabilizado, foi embora para o Rio e a contribuição dele praticamente cessou na imprensa paraense. Nos anos 50, a livraria Don Quixote foi o ponto de encontro de intelectuais paraenses. O lançamento do primeiro livro, A Estrânia Xícara, só aconteceu aos 41 anos de idade. A partir daí, 26 obras foram publicadas. Todo o acervo do escritor, além de recortes de jornais e periódicos, podem ser conferidos dentro da Biblioteca Pública Artuviana, no espaço de obras raras. Explica a bibliotecária Carmelinda Cruz. Dentro do acervo, pode ser encontrado livros, periódicos. Dentro desses periódicos estão incluídos revistas, jornais e também cartas para o Aroldo Maranhão. Tanto as que ele recebia, como as que ele enviava. A gente pode achar dentro da coleção Aroldo Maranhão. O encontro regional de 90 anos de Aroldo Maranhão ocorre a partir das 8 da manhã, nos dias 17 e 18 de agosto, na UFPA Campus Guamá. E Holanda Kinochita, Rede Cultura de Rádio. E atenção, artistas paraenses já podem se inscrever nas seletivas do Festival Se Rasgum. As inscrições são de graça e encerram no dia 25 de agosto. Então, ainda dá tempo, tem bastante tempo. A seletiva Se Rasgum retorna como um evento prévio do festival, com a apresentação de 10 músicos finalistas no dia 23 de setembro. Quatro artistas são selecionados e incluídos na programação do festival. Isso mesmo, Luiz. E para se inscrever, os artistas, bandas ou projetos musicais precisam ser do Pará, ter músicas autorais de qualquer estilo e possuir pelo menos duas músicas gravadas disponíveis em plataforma digital de streaming. A organização do evento auxilia de forma gratuita os artistas a incluir músicas no acervo da plataforma, o que deve ser feito até o dia 12 de setembro. Lembrando que a décima segunda edição do Festival Se Rasgum ocorre neste ano de 13 a 18 de novembro aqui em Belém. Neste ano, nos cinco dias de evento, a programação inclui festas de abertura, apresentações em teatro, dia gratuito e outras atrações. Se você confere toda essa programação e os detalhes das inscrições para as seletivas do Festival Se Rasgum no site, anote aí, se rasgum ponto com ponto BR. Repetindo, se rasgum ponto com ponto BR. Fique sabendo o primeiro. Jornal da Manhã. De segunda a sábado, às sete da manhã. Aqui, na Cultura FM. Dicas Culturais. E ainda falando de música, a trilogia formada por Marco Monteiro, Nilson Chaves e Lucinha Bastos realiza a show comemorativo de quinze anos hoje à noite, num teatro Margarida Esquiva Zapa. Vamos acompanhar na reportagem de Yolanda Kinoshita. Só uma correção, Joana. Vamos ouvir a reportagem, na verdade, a de Brenda Freitas. Agora sim, vamos ouvir. O professor Arquimino é fã do grupo trilogia desde a formação há exatos quinze anos. E nunca perde um show quando o grupo tem a oportunidade de se reunir. Ele conta como surgiu a admiração pelos cantores. Olha, Nilson Chaves, desde que ele começou a sua trajetória, né, lançando as músicas aqui, falando da nossa terra, né, sempre admirei muito. E Lucinha também foi uma grata surpresa quando ela apareceu e sempre tive muita admiração. Já o Marco Monteiro que eu fui já tendo admiração já mais recente, quando vi a apresentação dele, né, pela primeira vez, com esses dois artistas que eu já admirava muito. Para o cantor Marco Monteiro, o grupo trilogia representa um trabalho muito importante para a cultura do norte. Marco se sente orgulhoso em levantar a bandeira do cenário amazônico por meio da musicalidade. O trilogia é um trabalho de cumplicidade, de amizade, de muito amor por essa bandeira que a gente tem o orgulho de levantar, né, que é a bandeira do norte, a bandeira da música, do cenário amazônico. Três forças que se uniram de verdade, por isso quinze anos, minha gente, para pesquisar toda essa diversidade, toda essa musicalidade, toda essa poesia amazônica. O projeto trilogia completa quinze anos em dois mil e dezessete e ao longo da carreira já lançou um CD triplo, com canções do trio, além do DVD A Força que Vem das Ruas, do CD Juriti Amar, que homenageia o município de Juriti, e o CD e DVD Ser do Norte. Para comemorar os quinze anos de parceria, os cantores Nilson Chaves, Lucinha Bastos e Marco Monteiro vão apresentar um show comemorativo, hoje no teatro Margarida Esquivazapa. O cantor Nilson Chaves revela que o repertório vai ilustrar todos os anos de existência do grupo. Canções que ilustram um pouco esses quinze anos. É, na verdade, um show comemorativo apenas, um show de quinze anos, em que a gente vai curtir, fazer, comemorando com um público que nos apoia, que sempre está com a gente, enfim, e que acredita também e gosta desse trabalho que a gente faz. O show Trilogia é hoje no Teatro Margarida Esquivazapa, às oito da noite. Ingressos a trinta reais com meia entrada para estudantes na bilheteria do teatro. O Margarida Esquivazapa fica no Centur, na Avenida Gentil Bittencourt, entre Quintino e Rui Barbosa. Brenda Freitas, Rede Cultura de Rádio. Vida longa a trilogia. Isso aí. Sete horas mais cinquenta e cinco minutos na Grande Belém. O Jornal da Manhã desta sexta-feira, onze de agosto, fica por aqui na apresentação Luiz Fernando Machado. E Joana Melo. No áudio e gravação, Paulo Sérgio, Daniel Almeida, Ivo Souza e Valdecir Oliveira. Produção de Bebel Chaves e Joana Melo. E os estagiários, Jumar Prete, Tayane Martins, Lorena Reis e Rodrigo Avelar. Na edição, Ana Tereza Brasil. Chefia de reportagem, Luiz Fernando Machado e Fabrício Matos. Coordenação de jornalismo, Alexandre Lins. Coordenação operacional, Adler Souza. Direção de rádio, Beto Fares. Direção geral, Adelaide Oliveira. Vem aí o programa Conexão Cultura. Outras notícias a partir das dez da manhã no Informe Cultura. E também nas redes sociais, no Twitter, arroba Portal Cultura e no Facebook ponto com barra Jornalismo Cultura. Um bom dia pra você. Uma ótima sexta-feira a todos e até amanhã. Jornal da Manhã, uma realização da Central Cultura de Jornalismo. Cultura, rede de comunicação. Jornal da Manhã, uma realização da Central Cultura de Jornalismo.